E chegamos pra mais um vídeo de vlogs aqui do canal da... Família Rocha. Família Rocha, hoje, primeiro dia de aula das crianças. Quer dizer, primeiro dia de aula não, né? Já acabou a aula. Então, primeiro dia após o primeiro dia de aula das crianças. É isso aí, eu tenho certeza que foi um dia muito legal, que vocês adoraram ficar na escola. Não é isso, Lucas? Ih, Thiago, pela cara de... Olha, ele trancou... Como é que você fez com a boca? Olha, ele trancou a boca, passou um cadeado e não quer falar o que aconteceu. Mas a Manuela vai falar aqui, a Manuela vai dizer. Manuela, qual é a nota do primeiro dia de aula hoje? Zero a dez? Qual foi a nota? Ihhh... Dez! Destranca, destranca. Dez. Ih, a Tia Laura tá vendo, hein? A Tia Laura assiste o canal, hein? Sabe por quê? Porque eu tô com muito sono. E eu fiquei com muita fome, é muito difícil a matemática. Ué, gente, mas olha só. É zero, tudo é culpa sua. Culpa sua. É, e você levou lanche e dormiu de noite. É porque a comida era muito pouca. Ah, pouca, nada. Botei, Thiago, olha, dois pães de queijo, botei uma goiaba gigante pra ele. Não, botei dois pães de queijo, uma goiaba gigante e um suco. Eu esqueci de comer o pão. Ah, tá explicado. Ele esqueceu. Você sempre esquece de comer, Lucas. Botei um pão na gente. Olha só, gente, é o seguinte. Hoje nós estamos retornando às aulas, né? Nós não, né? Lucas e Manuela. Mas nós precisamos fazer umas comprinhas pra vocês. Porque está faltando borracha, lápis, avental pra Manu, cadernos pra Lucas. Então nós vamos na... Papelaria, mãe. Papelaria. Mãe, eu tenho que marcar o certo. O que você precisa, Lucas? Você marca muita coisa. Precisa de algum marcador. Hum, fala. Você vai comprar marcador. Mas eu te dei 5 mil marcadores. É. Ah, você comprou vários. Vários. Mãe, dá mais uma chance. Esse, gente, esse menino aqui é o fanático dos marcadores de texto. Pra perder, né? Pra perder. E pra gente gastar com ele. Então... Eu sempre compro da Estalbills. Ah, mas é pequeno. Ai, Manu, fala, Manu. O que você precisa, Manu? Ah, eu também. Marca os textos. Marca os textos. Ela lê muito já, né? É, no pré 2. Então vamos lá, gente. Na papelaria a gente vê o que a gente precisa. Vamos lá, porque hoje tem uma surpresa. Nós vamos pegar uma pessoa que está na escola também. E aí a gente vai mostrar pra eles o que a gente ia buscar. Vamos ver. E a mamãe rocha me desafiou parar nessa vaga aqui. E eu consegui parar. É, a vaga é um plan. Ele está todo bobo, porque ele quis mostrar que ele é bom de estacionar. Não, porque assim, passou várias pessoas aqui que ficam olhando pra mim. E ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. Tem um cara que fez assim, ó. Quase caiu. Mas a vaga nem era tão pequena assim. Já teve piores, né? Eu quero ver se você estiver assistindo o nosso vídeo, ele vai ver que a gente viu ele fazendo isso. Acho que foi aqui, né? Ah, aliás, eu estou pensado aqui. É. Realmente. Bom, estamos chegando na papelaria. Vamos ver se quer atravessar a rua, a papelaria aquela dali. A mamãe olha pra um lá, está vendo um carro lá. Pra cá não vem. Nossa, acho que eu não tenho que iria comprar umas coisinhas pra casa. Ah, não, não, não. É papelaria apenas. Vamos, vamos. Olha, eu quero comportamento na loja. Não é pra ficar pedindo tudo, não. Não, é pra ficar pedindo as coisas. Pelo pra mim. Você já está pedindo já? Eu quero também esse negócio aqui, olha. Eu quero ficar tudo. Eu quero só mesmo. Olha o exemplo. Ah, sim, esse aí tá bom, esse aí eu também quero. Gente, eu estou com uma casa nova, eu preciso de... É, é, enxoval novo. Ô, vamos em roça. Eu só tenho copo de lequeijão, só tenho copo de milho. Vamos em roça. Vamos em roça, a papelaria aqui, nós não viemos nessa loja daí. Vamos lá, vamos, né, Manu? Vamos lá. Ela só tem uma moça aqui na porta de caipina olhando pra gente, gente. Será que é a segurança da loja? Eu acho que é. É, essa moça aqui. Olá, boa tarde. E aí, Rafa, qual é o que você está querendo? Eu preciso encontrar um caderno de caligrafia, gente. Caligrafia? Caligrafia! Parece que me ouviu, gente, ó. Ah, e pra que serve um caderno de caligrafia? Pra fazer caligrafia. Mas não é esse aqui, não, olha. Pra fazer caligrafia. Ah, não é não. Não, não é esse, não. Ué. Ué, será que é do lado ali? Será que é esse aqui de baixo? Vem. Vamos ver. O que é o caderno de caligrafia? Ah, não sei. A pauta é diferente, né? Gente, vou confessar uma coisa. Lucas não gosta de fazer caligrafia, mas ele precisa fazer. Ele precisa treinar a letra dele, melhorar. Na escola que ele faz a caligrafia, então ele precisa seguir direitinho, né? Mamãe. Oi. Agora eu quero pegar um lápis para mim. Lápis? Ô, Lucas, eu encontrei uma coisa que você ama. O quê? Olha aqui. Olha esse caderno que legal, filho. Olha as linhas como é. Não, eu tenho que pegar, não falei? Não, hoje vão ser só 15 páginas de caligrafia para fazer. Só 15 páginas. Toma. Hoje, amanhã tem 20. Manoela agora encontrou aqui os lápis. Vários tipos de lápis. Lápis de cor, hidrocor. Ih, aqui chegou a parte do marca-texto. Eu acho que é agora, hein? Encontramos o marca-texto aqui, ó. Ah, já pediu se ele pode comprar 5, gente. 5 marca-texto? Não, por que isso tudo? Eu só tinha aqui os 5. Não, por que 5? Você só precisa de um para marcar o texto. É bom, não. Não, por que tem que ter cores diferentes, é isso? Vai ser, primeiro, rosa. O que você achou aí, Manoela? Não achou. Hã? A Manoela está olhando isso aqui, ó. Ela gostou disso aqui, ó. Ela adora essas coisinhas, ó. Isso aqui é o que? Ah, essa borracha. Eu vou pegar esse. Olha. Depois tem que passar pelo filtro aqui, hein? Vê se vai levar ou não vai. Ah, você está fazendo o que? Na sorte? Está sorteando. Está sorteando. Calma aí, calma aí, calma aí. Volta, 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 volta. Eu acho que você vai encontrar agora a cor... Você botou rosa. Acho que vai ser amarelo agora. Vai, na sorte. Na sorte, ele vai botar a cor amarelo. Bota aí. Acertou. Acertei, na verdade. Não, calma aí. Deixe nos comentários aí qual é a cor que o Lucas vai pegar. Vamos lá. Tem azul, tem rosa, tem verde, tem amarelo. Vai. Ei, você está vendo? Não pode. Vai, atenção. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah, amarelo. Se você acertou, você coloca aí. Acertei. Acabei de encontrar o avental que eu estava procurando para a Manoela, gente. É, a professora está pedindo já um tempinho já, né? Olha, das princesas aqui, Manoela. Nossa, são várias princesas. Aqui, Manoela. Você gostou desse? Hum? Ih, ela já pegou várias coisas ali. Acho que ela não está muito animada com o avental, não. Ela quer o lápis, canetinha. Eu acho que melhor a gente sair logo daqui, né? Deixa eu ver. Eu também acho. Já viu como é que a mão dela está cheia? E aí, gente? Chega, né? Eu preciso de um apontador para lápis junto. Apontador? Ah, acho que aqui tem, olha. Ah, ela tem um apontador grátis. Mas cadê o apontador? Está aqui dentro. Ah, aqui, ele aqui. É. Tem um apontador aqui, olha. Ou seja, eu não preciso mais, acabei de encontrar. Pai, olha aqui, olha. Deixa eu ver. Esse daqui é um apontador mais legal. Que isso, que bacana. Eu vi o outro apontador da Joana ali, cadê? Olha. Mostra ali. Tem um apontador bacana aqui, olha. Aqui, olha. Ah, esse é maneiro. Mas ele abre também? Ah, é, olha. Esse do lado está sem pão. Ah, maneiro esse daí. Mas você tem um parecido do coelho, não tem, Lucas? Ah, mas esse aqui eu gosto desse. Olha, o poeira, acho que é parecido com esse aqui, né? Esse aqui é o azul, né? É, Lucas, mas como você já tem. Como você já tem aí. É, esse aí que estava perdido e não contei ele ontem, né? Lucas, vou resolver todos os seus problemas, olha. Você precisa de borracha? Toma. Essa borracha aqui, olha, é pequenininha, tá? O bom dela é que ela vai dourar até a sua faculdade. Mas é muito pequeno. É pequeno essa borracha aí? É bom que ela vai dourar para sempre. Essa aqui é para apagar a caneta. Ah, para apagar a caneta. Eu acho que isso não funciona, Lucas. Sabe a que apaga mesmo? Eu acho que não funciona. Eu acho que essa aqui é melhor, Lu, que é que ela é muito pequenininha, olha. É, vou comprar essa. Dá tempo para apagar a cara dele, gente. Então, o bom dessa aí é até a faculdade, né? Você tinha olhado essa, né? Você faz a faculdade? Não, não, não gostava dessa, não. Gostava, não? Gostava dessa daqui, que eu acho que ela apaga melhor. Gente, essa aqui é ótima. Mas assim, eu quase não usava borracha, na verdade. Você sempre acertava tudo, né? Eu, borracha, para quem erra? Eu não errava nada, entendeu? Vou nem contar as histórias. Escutou, Lucas? Mãe, eu quero essa borracha daqui, ó. Eu nunca precisei de borracha, porque eu nunca errava. Vou comprar essa borracha. Que mentira, gente. Claro que eu errava. Errar é normal, né? É linda essas borrachas, mas não é ela. Pai, mas qual borracha será que eu compro? A segunda dona ou alguma tem mais nada? Eu acho que é grande, porque a grande vai durar até a sua faculdade. É. Se você não perder, né, Lucas? Eu acho que vai durar nem dois dias, porque você perde tudo. Será que eu compro uma dessas para pagar o negócio? Não sei. Compras feitas, o papai tá reclamando de tudo. Do avental que foi caro, do etiqueto que eu comprei que foi caro. Tudo foi caro, gente. Tudo foi caro pra ele. Olha só, agora a gente vai buscar uma pessoa. Não, uma pessoa não. Uma pessoa não. Um serzinho. Um serzinho que tá na escola, né? Porque ele faz escola também, né? Não é só vocês. Bora lá buscar, então? Quem ser daqui é, não fala. Eu sei. O pessoal que tá assistindo tem que deixar nos comentários aí, ó. Quem vocês acham que a família Rocha vai buscar agora, hein? Vamos lá agora. Meu Deus do céu! Que isso? Oi, Luluque. Ih, só gosto do vinho, hein? Essa aí. Essa aí. Já mais vinho. Ó, tu vai chamar. Tá, tá segura. Tá, tá segura. Meu Deus. Jesus. Oi, Luque. Tudo bem, Luque? Oi, Luque. Como é que você tá? Nossa, ele tá muito... Nossa, ele tá muito abraçado. Nossa, que isso? Como é que ele chama? Segura ele. Nossa, ele vai pular muito agora. Meu Deus do céu. O que é isso? Olha, tá embolando no pé da Manoela. O que é isso? E aí, rapaz? Como é que você tá, Luque? Nossa, como é isso? Meu Deus do céu. Olha o que sobrou do meu macho aqui. O que é isso? O Cid pelúcia aqui, ó. Virou nada, né? Brincou muito, brincou muito, que até acabou. Que é isso, neném? Chegamos em casa, galera. O Luque tá aqui, ó, correndo pra lá e pra cá. As crianças estão ali brincando com ele. E eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos. São comprinhas que estavam faltando do material das crianças, né? Já falei pros dois que vai ser até o final do ano, porque eu não vou comprar mais, tá? Apesar que eu sempre falo isso, né? Vamos lá, então. Pra Manoela. Lápis de cor. Jumbo. Comprei esse mais grossinho, olha. O que eu acho que é melhor. Aí já vem com o apontador, que é um pouquinho maior. Aqui, ó. Então, vamos colocar no seu estojo, Manoela. É, isso é pra você, Manoela. Pega lá seu estojo. Pro Lucas Rocha, o caderno. Não! Ih, caligrafia. Muito bom. Inclusive, já pode começar hoje, né? Não. O Luque tá desesperado, gente. Aqui nós temos três borrachinhas pra Manoela. É, no unicórnio, né, Mano? Você gosta? Eu já abri pra ela, que ela tava pedindo. Aqui nós temos... Hidrocô. Hidrocô, gente. Hidrocô. Comprei um pequenininho, quem vai perder mesmo, então... Tem gente que fala canetinha, né? Canetinha, é. Material dourado, que o Luque tá precisando. As aulas de matemática? Porque a gente sempre precisa de fita. Um apontador, porque eu falei que eu que vou apontar os lápis deles em casa agora, porque eles vão pra escola, galera, com o lápis na mão, e volta com o lápis desse tamaninho assim, ó. Não é possível. Alguma coisa tem de errado aí. Mas você falou que não ia comprar apontador Jumbo. Olha aqui. E esse aqui é pros dois, olha. É, os dois, olha. Hã? É, vou aproveitar. Ei! Aqui, ó. É a mamãe! O que foi, Manoela? O que foi, gente? Ah, ela quer que eu tire aqui do... Isso daí? Ah, marca-texto. É, o tão sonhado. Um é da Manoel. Esse daqui é o meu. Rosa, seu, Manoel? E pra que serve isso daqui, Manoela? Desenhar. Pra desenhar, gente. Pra desenhar. Então, marca-texto, blá, blá, blá. Aqui nós temos o avental da Manoela pra ela fazer comida, gente. Nossa, vai fazer comida, Manoela? Ah, Manoela, eu vou querer. Vamos fazer um poço. Cadê a manoelinha? Poço. Poço? Poço. Como assim, poço? Poço aqui. Poço. Ah, ele vai montar. Ah, tá. E de quem é esse lapiseiro aí? É lapiseira ou caneta? É uma lapiseira. É de quem? Da Manu. Não, assim não. Ah, não. Eu gostei dela. O cara era pra mim, Manoela. Tá bom? Então, galera, a gente vai guardar tudo isso aqui na mochila das crianças. Vamos organizar e vamos, ó. Papapos. A gente tá com foco, certo? Aqui, Manoela. As suas borrachas. Vamos mostrar. De que que é? Olha. Cadê, Manoela? O arco-íris. Arco-íris. E o anel. O unicórnio e o anel. E o anel. Qual que você mais gostou? O unicórnio. Você gostou mais do unicórnio? E depois de alguns momentos, galera, que as crianças fizeram atividade com o material novo, a Manu fez aqui, ó, desenho, vai lá, cruzeira nova dela. Fez também, olha, um desenho muito bonito com as canetinhas. Na verdade, essa aqui parece que sou eu, velho. Será que sou eu? Tá a sua cara. Tá a minha cara, não dá? A sua cara é quando você levou um susto. Será? Não vou perguntar a ela. Quem é essa aqui, Manu? Quem é, Manu? Com o casaco, com o casaco, com a mamãe. Ah, tá. A menina é a mamãe de casaco. Essa aqui quem é? É você? Eu pensei que era a sua mãe. Ah, essa é você. Ah, tá. E essa aqui quem é? Eu não sei. Ué, eu sou as duas? Ah, e quem é essa aqui? Ah, a vovó ali. Ah, a vovó ali. A vovó ali, a vovó rocha. Olha, a vovó rocha, a mamãe rocha e a Manu ali embaixo. E essa aqui é pra você. Quem é essa daqui, Manu? Quem é essa daqui, Manu? Quem é essa daqui, Manu? Essa daqui eu não sei quem é. Qual o nome dela? Quem? Nem ela sabe. Nem ela sabe. Nem ela sabe. A criadora não sabe quem é. Ah, esse aqui é um coelhinho. Tem um coelho também ali. E galera, já ficou muito frio aqui. Choveu, mudou o tempo. E aí, o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Chocolate quente. Uau, chocolate quente pra família Rocha, que também ganhou chocolate quente. O Lucas também já tomou chocolate quente, Lucas? Tá muito quente. Tá muito quente. Ah, tá muito quente. É, chocolate quente tem que ser quente, né? Tá bom, fica frio. Tá esperando esfriar. Manu também ganhou chocolate quente dela também, tá esfriando também. Tá esfriando. E olha, a roupa da Manuela tá combinando com a caneca dela. E é, eu não senti. Aqui foi a lembrancinha da minha mensagem, uma amiguinha que a gente foi, da Manu. Né, Manu? E o Lucas, ele está de Homem-Aranha. Mas cadê o capuz? Bota o capuz aí pra mostrar aqui. Homem-Aranha. E a caneca do Lucas é a caneca da Família Rocha. Mostra a caneca aí pra gente ver. Cadê a caneca? Papai Rocha. Ih, tô eu ali, ó. Tô meio apagado ali, né? Tô meio apagado ali, né? Tô meio apagado ali, né? Me apagaram ali, mas... É bem estiga. Mas sou eu, né? E é isso aí, gente. Vai terminando o nosso vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Assim que a gente terminar de tomar o chocolate quente, a gente vai, ó... Dormir. Dormir, porque amanhã a gente acorda cedo. Então, a nossa meta é pra dormir todos os dias. É, oito horas, oito e meia da noite. Então, a gente vai tentar fazer isso hoje, né, gente? Voltando na rotina da escola, a gente tem que tentar dormir mais cedo. É, oito e meia pras crianças, né? Porque a gente não já tem muita coisa pra fazer, né? Tem que ajeitar a casa, né? Eu? Não, você não? Eu vou dormir também com as crianças. Ainda tem que trabalhar mais um pouquinho. Você vai trabalhar mais um pouquinho. Ah, é? Bom, vamos lá. Se eu conseguir dormir nove horas, já vai ser um recorde. Nossa, vai ser ótimo. Então é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.